Salve, salve galera, João Ferraz LightShock na área e hoje o tutorial para variar é diferente hoje eu vou usar aqui a minha cena de materiais que eu estou criando para falar sobre denoising ah, denoising, então eu vou falar dos dois denoisings que o Blender 2.8 tem, ok? vamos falar primeiro do nativo que é o mais comum, ele é muito bom, uma qualidade excelente esse denoising aqui reparem que a minha cena está com 512 na qualidade de render, estou usando o GPU então vamos fazer um teste de render aqui com esse denoising ligado, ok? vamos lá ver o tempo de render dessa cena, deixa eu ver como que está aqui o tamanho dela, está bom, tamanho pequenininho, vou mandar um f12 aqui e vamos ver o tempo de render dela, tá? está rolando aí, vou dar uma pausa no vídeo e quando acabar a gente continua bom, como vocês podem ver aqui o render está acabando, né? opa, falta um tilezinho aqui só, fez vamos ver o tempo? 2 minutos e 20 então galera, vamos lá ver o outro denoising, né? para fazer o outro denoising a gente desliga aqui tem que ligar esse cara aqui, ó, está nessa abinha, tá? tem que ligar esse cara aqui, ver o que veio aqui, mas não precisa ligar isso, tá? vem aqui no composite, a gente vai ter que colocar um node aqui, ó denoise, olha ele aqui, encaixa aqui liga o normal na normal, ó, tá vendo, ó deixa eu mostrar para vocês, espera aí chegar mais perto para dar um zoom ó, zoom aí, denoise normal, no normal denoise em albedo, no albedo tem outros aqui que se precisar usar, mas esses são os principais beleza? voltando aqui desligamos aqui, ligamos aqui agora a gente pode diminuir drasticamente os samples eu vou até exagerar, vou botar 16 só, né? e aí vamos fazer um render baseado nisso daqui não vou nem pausar o vídeo, tá? porque a parte mais demorada, ó dei um f12 aqui já vai ser a leitura dos pre-shaders aqui dessa etapa chatinha que o Blender sempre faz, né? é bem comum poder ocorrer falta de memória, tá? da memória de placa de vídeo aqui eu tenho duas GeForces 2080 cada uma com 8GB e dá falta de memória direto acontece quando acontece isso eu fecho o Blender e abro de novo para dar aquela limpada na RAM, né? vamos ver se vai direto aqui vamos ver se ele vai passar, né? ó lá, tá vendo? é bem demorado, ó já perdeu 30 segundos isso é muito importante se fosse uma animação imagina o tempo que está perdendo, né? por frame só para fazer a pré-leitura da cena, né? mas o Blender tem essa característica de fazer esse esse pre-load das coisas aí, né? e essa minha cena está cheia de textura por algum motivo ele sempre faz a leitura de todos os materiais para começar o render que é específico só desse material lá, começou olha a velocidade o outro tinha levado em torno de 2 minutos e 20, né? deu até um pau aqui na na coisa da placa de vídeo, né? ó lá, sabia é legal que aconteça para vocês verem que isso acontece mesmo deu pau de memória não tem problema a cena está salva a gente fecha e abre de novo ó lá já fui para a etapa do render, né? agora não deu falta de memória olha o pau que vai e olha como está cheio de grão, né? olha só o render pronto olha o que esse denoising consegue fazer incrível, né? em um minuto levou metade do tempo e boa parte do tempo vocês viram? perdeu fazendo aquela leitura toda aqui, né? vamos ver se a gente faz mais um teste aqui vamos lá mais testes aqui então eu vou desligar aqui o denoising, tá? ó ele está aqui eu vou por para cá peraí, ó vou desligar esse denoising ó desliguei ele aí a gente vem aqui desliga o denoising data e vamos religar o denoising e vamos aumentar de volta para 512 aqui, tá? aquela qualidade que eu falei para fazer um teste aqui eu otimizei a cena, ó deu uma limpada nos materiais então a leitura inicial vai ser bem mais rápida vamos dar um F12 e vamos ver o que acontece como esse aqui demora um pouco vou dar uma pausa aqui no vídeo olha só nitidamente ele foi mais rápido, né? tinha levado 2 minutos consegui baixar para 1 minuto, né? porque eu limpei os materiais então ele só se preocupou em ler esse material mesmo assim é um bom tempo vamos ver agora com o nosso outro denoising vamos lá vamos configurar baixar para 16 nossa, né? ninguém vai imaginar que baixar tanto samples assim pode dar certo liga aqui desliga aqui e vamos ligar aqui no composite esse denoising, tá? para ligar e desligar é só apertar o M mute ó lá M liga ou desliga, tá? liguei tá pronto para fazer o render aqui, né? vamos ver o tempo de render dele agora aqui esse aqui eu não vou nem pausar o vídeo o outro levou 1 minuto né? esse aqui acredito que vai levar uns 25, 30 segundos vocês vão ver eu acredito, né? se não der falta de memória vamos lá porque já começou a dar uma sujadinha na memória vamos ver ó lá boa parte do tempo ele perde lendo as coisas, né? ó lá começou ó pauleira que vai né? renderizou em 26 segundos ficou pronta a imagem, né? qual que é a diferença dos dois denoising? se eu for falar para vocês claro que esse denoising aqui, ó o padrão é melhor em termos de qualidade quando você vai fazer um trabalho mais profissional eu sugiro usar esse na verdade o ideal é nem usar o ideal é vir aqui, ó e arregaçar assim, ó botar um 2048 pra ficar lindo o render e aí nem usa denoising mas muitas vezes os prazos impedem de fazer isso então eu uso entre 256 e 512 e junto com esse denoising agora você tá lá você só tá fazendo estudo de render pra ver se sua cena pra ver se sua cena vai ficar legal cara liga esse cara aqui pode até baixar mais vamos botar 4 aqui, ó apelei joguei 4 tem que ligar esse cara aqui vamos lá ver tá tudo certinho né? você quer fazer teste de render você quer fazer rápido prototipagem das tuas cenas, né? vamos ver quanto tempo leva então enquanto você tá fazendo o projeto da tua cena você pode usar esse denoising aí que ele é super veloz ele vai te ajudar na produtividade aí na hora de fazer pra valer aumenta o samples e usa o denoising nativo né? às vezes também pra uma animação você pode usar esse denoising mais veloz pra poder cumprir prazos né? mas eu eu gosto de frisar bem isso né? é toma cuidado porque ele tem uma qualidade inferior batendo o olho aqui parece que tá tá igual mas realmente o denoising nativo tem mais qualidade ó lá é deu um segundo a menos porque pra essa cena aqui ficou uma coisa meio irrelevante a questão do tempo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado entendido aí o processo tá? de como liga aqui o denoising é esse denoising aí especial que você coloca esse node aqui né? só relembrando shift A vai adicionar manda um search aqui denoise ó lá ó esse é o cara faz as ligaçõezinhas aqui que precisam fazer né? ó tá? né? ó lá ó liga a imagem conecta aqui no composite pra ele gerar o denoise né? tanto que se você olhar aqui no render ele tem a imagem ó olha a imagem sem denoise olha que horror aqui achei ela com denoise olha é incrível esse denoise e sem o denoising né? ó lá é um negócio realmente impressionante o que esse denoise é capaz de fazer e é isso aí galera falou ó